Ei, a notícia aqui não para, olha pra cá, olha pra cá meu povo Dois homens foram detidos ao tentarem assaltar uma mulher na Zona Sul aqui de Natal Isso próximo aos dois shoppings da cidade Mas acabaram pegos por uma viatura da Patrulha Maria da Penha Um deles, um deles, portava uma arma de fabricação caseira Vamos ver essa reportagem aqui agora na tela da audiência Solta, Manu Esses dois rapazes, sendo conduzidos para a delegacia, foram pegos pela polícia militar com um revólver caseiro Os dois são suspeitos de tentarem assaltar pessoas na Zona Sul de Natal Segundo informações dos policiais, os dois tentaram assaltar uma mulher nas proximidades da parada do Circulada UFRN Ela acionou a polícia e deu as características dos suspeitos A Patrulha Maria da Penha conseguiu localizá-los na Avenida Salgado Filho, próximo ao viaduto 4º Centenário, em Lagoa Nova O Copom passou uma ocorrência que estava tendo tentativa de assalto em cima da passarela via direta Aí a gente copiou o rádio e foi averiguar Passou uma ocorrência que eram duas pessoas, um moreno e um branco A gente tinha patrulhamento e encontrou os dois Aí um estava com um revólver 38 caseiro e o outro estava com a bicicleta Quando foram pegos, a dupla estava com esta bicicleta Os policiais não sabem se é produto de roubo Os dois detidos não tiveram a identidade revelada Mas um deles, o de cabelo loiro, disse ser menor de idade O revólver calibre 38 de fabricação caseira estava com munição A arma prendida chamou a atenção dos policiais pela confecção perfeita Muito boa a arma, igual a de fabricação normal da Taurus Bem parecida Agora a arma municiada, boa intenção, eles não estavam Não, tinha três munições, fizeram a tentativa lá e estavam procurando Alguém passou para assaltar A gente ainda não vai confirmar a identidade Um fala que é menor de idade, mas a gente vai confirmar agora com o delegado É, está aí a resposta imediata da polícia, meus amigos telespectadores